Curizado, o negócio é o seguinte. Neste vídeo eu peço licença para vocês para não falar de futebol. Eu quero falar sobre a minha desilusão com o poder público diante desta pandemia do coronavírus. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, dar o teu like. Te inscreve aí, rapidinho. Clica aí, te inscreve. Dá o teu like e vem para cá, invariavelmente, para falar sobre futebol e sobre dupla grenal comigo. Neste vídeo especificamente eu quero falar sobre as consequências da pandemia e medidas muito simples que os governos do município, do estado e governo federal já deveriam ter tomado há muito tempo para desonerar a sua população. Vamos a alguns exemplos. IPTU, por exemplo. IPTU, a parcela de quem parcelou, quem fez o parcelamento, a parcela venceu agora, no último dia do mês de março e assim será em abril e maio sucessivamente. A prefeitura não fez nada. O prefeito Nelson Marquesan silencia sobre este assunto. É que eu vejo muito discurso e pouca prática das autoridades no que diz respeito à questão econômica das famílias brasileiras. Na saúde, todo mundo está tentando, está se esforçando e é um aprendizado diário. Mas o IPTU venceu. Por que não dá abatimento? Por que não postergar pagamento em 90 dias? Ah, porque quem pagou lá atrás antecipado seria prejudicado. Simples? Muito simples. No ano que vem, esse que pagou, vai ter um descontinho a mais. Mais um, mais dois, mais três por cento. É simples de se fazer. IPVA é o mesmo caso. Vencimento agora em abril. Governo do Estado, governador Eduardo Leite, silencia sobre isso. Não faz nada. Ah, o Estado tem que arrecadar. Mas vai arrecadar como? Se o cidadão não tem como pagar o IPVA. Tem motorista de Uber, motorista de aplicativos, motorista de táxi que não estão tendo dinheiro para pagar o seu IPVA. Tem o sujeito que tem um carrinho pequeno para transportar a mercadoria da sua quitanda, do seu armazém. Não tem dinheiro para pagar porque a sua quitanda e os armazéns estão fechados. Ele não tem dinheiro para pagar o IPVA. Por que o governo não prorroga prazo? Vale o mesmo? Ah, o sujeito que pagou antecipado em parcela única. Bom, no ano que vem, esse sujeito vai ter um abatimento um pouquinho maior. Prorroga o prazo. Flexibiliza. Bom, as famílias estão mais em casa, né? Então está todo mundo cozinhando mais em casa. Portanto, usando mais gás de cozinha. As pessoas estão consumindo mais luz, energia elétrica, nas suas residências. Porque há mais gente dentro de casa. E, portanto, tomando mais água também. Por que o governo federal já não fez um decreto para desonerar o imposto no preço do botijão de gás e para tabelar conforme a região, respeita a região? O gás de cozinha não pode ter o mesmo preço no interior do Piauí, que tem na capital São Paulo. Não pode ter. Então, cria um modelo de tabela, que seja justo para todo mundo, diminui o imposto, tabela, limita, é um botijão por família a cada 15 dias, a cada 10 dias, a cada 20 dias, e pronto. Gente, essa medida tem que ser tomada. As pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais gás. Energia elétrica, mesma coisa. Desonera, tira imposto neste momento, posterga a forma de pagamento, joga para cada conta a cada 60 dias, e água também. E aí eu estou envolvendo municípios, estou envolvendo governo de estado, e estou envolvendo também governo federal. Câmara de Vereadores. Gente, as câmaras de vereadores em todo o país já prestam um serviço bem pequenininho. Mas olha, bem pequenininho, com um custo elevadíssimo. Ou os vereadores entram em férias, e nem é o que eu acho o ideal. O ideal é que durante 60 dias ou 90 dias, eles abram mão dos seus vencimentos. Deixa com que os funcionários, os vereadores, que ganham muito menos que os vereadores, esses recebem normalmente. Mas os vereadores ou reduzem em 50%, ou melhor ainda, abrem mão dos seus vencimentos por 60 ou por 90 dias. E estendo a isso, a poderes, tribunal de contas, por exemplo, abrem mão dos vencimentos de quem ganha acima de 20 mil reais, os conselheiros, por exemplo, ou que se reduza. Quem ganha acima de 20 mil vai receber só a metade. Poder Judiciário ou entra em férias, ou quem ganha acima de 20 mil, e é uma grande parte, é a grande maioria, pois bem, esses acima de 20 mil vão receber um teto de 20 mil durante 90 dias. Assembleia Legislativa também. Por que não se estipula isso mais rápido? E aí eu acho que vale para deputados federais e para senadores. Mas isso tem que passar por votação. Mas desonerar o preço do multidão de gás e tabelar e fiscalizar, está na mão do presidente Jair Bolsonaro. Postergar ou reduzir o valor de IPVA, está na mão do governador Eduardo Leite. Empurrar pagamento de IPTU, baixar percentual, perdoar dívida, está na mão do prefeito Nelson Marquesan. Pois que façam, que continuem cuidando da questão da saúde, de prevenir, de alertar, mas que também tomem estas providências em caráter emergencial. Perdão por hoje ter saído do assunto futebol, é um desabafo, a gente precisa fazer isso para ver se a gente consegue sensibilizar as autoridades do poder público em níveis municipal, estadual e federal. Feitoria, gurizada. Vai um abraço. E continuem se cuidando.